Deus, que vive e que reina para todos sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro profético. E nós estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Aleluia! Deus manda te falar que Ele enviou algo especialmente para você. E aquilo que é a bênção para a tua vida vai te achar, vai te encontrar e Deus vai registrar. Papai me trouxe aqui para dizer para você, ou aleluia, glória a Deus. Que Ele sabe muito bem, muito bem o que você está procurando. Pois é. Você acha mesmo que Deus iria enviar algo para você que não fosse do teu agrado? Deus iria enviar algo para você, aleluia, que você não estava esperando? O nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E papai me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que Ele é o Deus que marca encontro. Para quê mesmo? Para você conhecer uma bênção. Deus marca encontro para quê? Para você registrar uma bênção. Deus manda te dizer, aleluia, que Ele é o Deus que marca encontro. Para apresentar você à pessoa que vem com um propósito divino. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Fique atento naquilo que Deus vai falar ao teu coração. Para você entender como é que Deus vai fazer e para não ser enganado pelo inimigo. Amém? Deus sabe o que tira e Deus sabe o que traz. Eu vim aqui dizer para você que tem coisa boa chegando, viu? Tem coisa boa chegando da parte de Deus. Tem confirmação chegando, sabe? E não é através dos lábios de ninguém, não. Essa confirmação que chega, você vai olhar e você vai dizer, não. Isso daqui eu já ouvi falar e agora estou vendo. Deus já falou comigo e agora eu estou vendo. Deus é aquele que vai revelar para você um grande propósito. Papai me trouxe aqui para dizer para você que Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem do que você está procurando. Ele sabe muito bem, ou aleluia, glória a Deus, do que você precisa. E Deus é aquele, aleluia, que ainda realiza sonhos glorificado e exaltado. Seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes para Deus, para Deus trazer, Ele vai ter o quê? Ele vai ter que tirar, Ele vai ter que afastar. Você veio aqui, aleluia, para ouvir, para ouvir Deus falar com você. Para ouvir o que Deus tem para fazer na tua história. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas já peço aí que você vai compartilhar essa palavra ligeirinho aí. Compartilha essa palavra com mais cinco pessoas aí, dos teus contatos. Glória a Deus. Compartilha com mais cinco pessoas ligeirinho aí. Vai deixando o teu joinha logo no início. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor para os nossos corações. Livro de Gênesis. Capítulo de número 32. E o versículo de número 22 diz assim a palavra. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas noras, servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tomou-o na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Glorificado, exaltado, seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Tem bênção aqui que já foi liberada. Já foi liberada. E tem gente que não está entendendo o que Deus está fazendo. Como é que Deus está trabalhando? Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ainda que hoje você não esteja entendendo. Muitas vezes Deus vai afastar. Deus vai tirar. Deus vai deixar sozinho. Porque Ele não tem qualquer coisa para você. Está entendendo? Aleluia. Tem gente aqui que vai abraçar o melhor de Deus. Tem gente aqui, aleluia, que vai segurar uma bênção enviada pelo próprio Deus. Deus, quando chegou naquela passagem, no Val de Jaboque, a Bíblia diz, aleluia, que quando Ele passa tudo o que Ele possuía, Ele ficou o quê? Ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. E daí Deus enviou o quê? Deus enviou uma resposta naquele vale. Deus enviou uma resposta, aleluia, no Val de Jaboque, naquele pequeno riacho. e Deus, aleluia, apresentou Jacó. Apresentou Jacó um anjo. Tem gente aí que papai me trouxe aqui para dizer para você que Ele é o Deus que vai apresentar um anjo aí, viu? Você vai olhar e vai dizer, isso daqui não é gente não. Isso daqui é um anjo. Isso daqui é um anjo. Isso daqui é resposta de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que aquele homem se pôs a lutar com Jacó. E a luta durou até o amanhecer. A luta durou o quê? Até o amanhecer. Jacó estava lá lutando com o anjo, sabe? E ele percebeu, ele percebeu que aquela luta valia a pena. Por que valia a pena? Glória a Deus. Ele estava no vale, estava lutando, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Tem gente que vem aqui, aleluia, pedir a Deus confirmação. Senhor, é para eu largar e para eu soltar. Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo que é benção, que é benção para a tua vida. Observa, observa. Observa para depois tomar posse. Observa, porque o inimigo gosta, né? O inimigo gosta de confundir sua mente. Você não pode ficar confuso aí, não. O que vem de Deus? A benção de Deus, ela enriquece. E ela não acrescenta dores. Tem lutas aí, sabe? Tem lutas aí que tem pessoas aqui que vai tomar posse. Vai tomar posse da honra. Vai tomar posse da benção. Já coloca nos comentários. Esta benção me pertence. Essa benção me pertence. Ou aleluia, glória a Deus. Ele percebeu que era a benção de Deus. Ele percebeu que foi algo enviado por Deus. E ele estava no vale. Ele não procurou. Mas a benção do Senhor encontrou. O encontrou. E foi naquela passagem que Deus agora disse. Não, agora eu quero ver se ele vai saber, sabe? Distinguir a benção da luta. Tem benção aí que Deus manda dizer para você. Vem disfarçada de luta, viu? Tem luta aí. Você está lutando por algo. E Deus manda dizer para você. Que ele não tem qualquer coisa para colocar nas tuas mãos. Deus manda eu te dizer. Ou aleluia, glória a Deus. Que tem luta aí. Que por trás dessa luta tem benção. Por trás dessa luta tem resposta. Por trás dessa luta tem mudança de nome. Por trás dessa luta. Deus manda eu te dizer. Aleluia. Que tem novidade chegando nesse vale. Tem novidade chegando nesse vale. Tem gente que diz. Olha só. Olha só o que é que está acontecendo. Está lutando ali. Ninguém está lutando ali. Vai perder. Vai perder. E papai me trouxe aqui para dizer para você. Tem luta aí, sabe? Que sou eu. Dei calapra súbria. Eu que estou te preparando. Te preparando para aquilo que já está preparado para você. Já está preparado para você. Te prepara aí. Porque tem gente que vai mudar. Vai mudar de nome. Te prepara aí. Porque Deus manda dizer para você. Nunca mais vão te chamar desamparado, desamparada. Tem solidão aí que papai manda dizer para você. Os teus dias de solidão estão contados. Estão contados. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Ou aleluia. Glória a Deus. Que aquilo que ele tem para entregar nas tuas mãos. Meu Deus do céu. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena toda essa luta. Vai valer a pena todo o teu esforço. A palavra do Senhor me diz que Jacó agora percebe. É bênção, então eu vou lutar. É bênção, então eu vou lutar. E Deus manda dizer para você. É bênção para a tua vida? Você tem certeza que fui eu que enviei? Então luta. Ou você luta ou você se conforma. Jacó, o anjo estava passando. Foi o que ele disse. E daqui Deus enviou para mim. Tem luta. Tem luta, mas é bênção. Tem luta, mas é... Você pensa que tem nada fácil? Ou aleluia. Glória a Deus. Não tem nada fácil não, meu querido, minha querida. Para de querer facilidade, entendeu? Tem pessoas aqui, minha vela, Deus, que o Senhor já apresentou a bênção. Já apresentou a bênção, mas tem uma luta aí que está travada. Eita glória. Me arrepiai toda aqui. Tem luta aí que está travada. E Deus manda dizer para você. Ou você luta, ou você se conforma. Você vai perder a bênção? Vai perder a bênção? Jacó viu o anjo passando. E ele disse, eu vou segurar esse anjo. Vou segurar porque é anjo. Vou segurar porque é a bênção para a minha vida. Vou segurar porque Deus mandou. Jacó pegou o anjo e ele fez o quê? Ele agarrou aquela bênção. Porque ele sabia que foi Deus que mudou para... Deus mandou e foi para mudar a história dele para melhor. Está entendendo? Deus nunca vai enviar nada e nem ninguém que vem para piorar a tua vida. Deus nunca vai enviar uma pessoa que vai te distanciar dos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que Deus envia para você é para melhorar. Tudo aquilo que Deus envia para você vem com luta? Vem. A Bíblia diz que o anjo começa a lutar com ele. Amanheceu o dia. Ele disse, não. Eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei que você vem. Você vem trazer algo de Deus para a minha vida. E eu não vou largar. Eu não vou soltar. E ele agarrou o anjo. Segura aqui a bênção. Chuta aquela aço. Ele disse, é a bênção. Então, eu vou segurar. É a bênção. Então, eu vou agarrar. Não vou liberar, não. Não vou liberar, não. Papai me trouxe aqui para dizer, tem gente aqui que está em treinamento. Você está em treinamento. Será que você, aleluia, merece mesmo ser honrado? Porque tem gente que é desse jeito. Qualquer luta já quer desistir. Eu não faço parte do grupo que desiste, não. Eu faço parte do grupo de Jacó, está entendendo? Mesmo que as poucas forças, eu estou lutando. Esse território me pertence. Essa bênção me pertence. Foi Deus que me deu. Então, daqui eu não saio. Mesmo cansado, sabe? Muitas das vezes, com poucas forças. A Bíblia diz que agora ele segurou aquela bênção. Não vou largar, não. Não vou soltar. Não vou soltar, não. Não vou soltar. Deixa teu like aí para destravar a live. Tem gente que está falando que está travando. Deixa o like para o YouTube destravar a nossa live, tá bom? Eu não avisei, não avisei. Então, tem muitas pessoas querendo entrar. Você que vai acompanhar ao vivo, sabe? Você vai receber. E você que não pode receber ao vivo, vai receber do mesmo jeito. Tem gente que só consegue, né? Ser notificado depois que a live termina. Só consegue receber Deus depois que a live termina. Tem o mesmo efeito, tá bom, meu povo? Tá bom? Glória, só não deixa alimentar a palavra de Deus. Só não deixa de orar. Amém? A Bíblia diz que ele estava lá cansado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui. Eu estou cansada. A luta está travada. Mas Deus manda dizer para você. Tem testemunho. Tem bênção para ser liberada. E o que você não pode é facilitar. O que você não pode, aleluia, glória a Deus, é desistir. Tem gente aqui que queria desistir, não foi? Desista de desistir. Se é a bênção para a tua vida, você vai ter que lutar. Você vai ter que se posicionar. Você não pode abrir mão. Tem pessoas aqui que estavam querendo abrir mão de bênção. Só por causa de quê? Só por causa da luta. Oh, aleluia, glória a Deus. Por esses dias eu estava enfrentando uma luta tão travada na minha vida. Que eu ia abrir mão de um sonho. De uma promessa de Deus. Só por causa da luta que estava travada. Aí Deus falou para mim. Você quer o que mesmo? Ô, dona Pastorinho, o que é que você quer mesmo? Você quer facilidade, é? Você quer facilidade, é? Quem foi que disse, minha filha? Tem bênção aí que vem acompanhada de luta. Entendeu? A mulher, para sorrir, vendo a bênção dela nascer, primeiro, sabe? Ela tem que experimentar as dores de parto, as contrações, para depois ela sorrir. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que os profetas é na tua vida. Que a alegria da conquista vai aniquilar a dor desse processo, viu? Desse processo que você está enfrentando aí, neste lugar. A palavra do Todo-Poderoso me diz que agora o que foi que aconteceu mesmo? O que foi que aconteceu mesmo? Me diga. O homem segurou aquela bênção e disse, eu estou aqui cansado. Eu estou aqui ferido. O anjo foi lá e tocou na articulação da coxa dele e feriu. Ele estava ferido, ele estava cansado. E Deus manda dizer para você, eu sei muito bem o que você está enfrentando aí. Eu sei muito bem do teu cansaço. Eu sei muito bem, sabe? Sabe que você está aí no seu limite. Mas você faz parte do grupo que não desiste. Que não desiste. A Bíblia diz que o anjo disse, olha, você vai ter que me soltar. Porque eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Mas Jacó sabia o que ele queria. Determina na tua vida. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer na sua vida? E por que qualquer coisinha você já quer desistir? Tem gente aqui que começa as coisas e não termina. Não termina. Você acha? Eu nunca espero, sabe? Eu nunca espero a motivação chegar para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Muitas das vezes eu estou cansada. Muitas das vezes, sabe? O cansaço quer falar mais alto. Mas Deus me deu uma missão. E eu não posso esperar a motivação para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A minha carne não me domina. Porque o meu espírito está forte. Através da nossa rotina espiritual de oração, o nosso espírito fica forte. Ele domina a carne. Eu não espero estar motivada, sabe? Para começar nada. Eu simplesmente começo. Quando você começa, a motivação ela chega. Então tem pessoas que estão, sabe? Estão abrindo mão de coisas aí que Deus colocou nas mãos. É para você governar. É para você tomar posse. É para você liderar. E você não pode deixar o cansaço se dominar. Você não pode deixar as feridas que foram causadas, sabe? Que abalou o teu emocional, te dominar. Você tem que ser uma pessoa resistente à dor. Existente às lutas. Você acha que tem coisa que eu não escuto? Que me entristece? Eu sou carne também. A gente fica triste. É normal ficar triste. Mas o que você não pode é deixar a tristeza tomar conta do teu coração. O que você não pode deixar é que as pessoas que passaram na tua vida e te decepcionaram e te machucaram, sabe? Te paralisar. Já coloca nos comentários. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Tem luta que vem para te parar. Tem pessoas que vêm, aleluia. E Deus muitas das vezes permite. Deus muitas das vezes permite. Aleluia. Glória a Deus. Lucimara Cordeiro. Pastora, fiz o propósito de sete reais e dormi. Acordei no fim da oração e recebi a mensagem do meu ex que estava no portão. Voltamos. De Mara ficou doce. Chegou em paz o sorriso roxo. Lucimara Cordeiro, minha querida. Vê seu coração. Como eu fico feliz. Está contando aqui teu testemunho. De Mara ficou doce. Olha só. Voltou em paz. No portão. Quando Deus quer, Deus faz assim. Deus traz. E eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar que tudo aquilo, tudo aquilo que é bênção para a tua vida, vai lhe procurar. Vai lhe procurar. Eu não sei onde é que você está. Mas a bênção do Senhor vai te achar. A bênção do Senhor vai chegar aqui. Aleluia. Glória a Deus. E você não vai largar. Você não vai largar. A palavra de Deus nos diz, queridos, que agora ele disse, olha, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Me larga. E Jacó disse, não, eu não vou soltar, não. Você é a bênção para a minha vida. Você é a bênção para a minha vida. Aleluia. Eu não vou te deixar a não ser que você me abençoe. Ele sabia que ela era a bênção. Sabe? Tem pessoas que tem que parar de segurar. Coisas que não foi Deus que te trouxe, tá? Coisas que Deus não mandou. Cuidado aí o que é que você está querendo agarrar. O que é que você está querendo segurar. Você tem que ter, sabe, a visão, o discernimento. A vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Para de querer segurar coisas aí que você sabe que não é bênção. É lição. Ele disse, olha, eu não vou te deixar até você me abençoar. Ou seja, aquela pessoa era a bênção para a vida de Jacó. Ele tinha a bênção e ele insistiu. Seja uma pessoa persistente, mas persistente pelas bênçãos do Senhor. Gente, tem pessoas perguntando o propósito. E os nossos propósitos é sempre, gente. É sempre na tarde da bênção, tá bom? Sempre na tarde da bênção. Glória a Deus. É na nossa terceira live. A Bíblia nos diz que ele disse, a não ser que você me abençoe isso. O homem lhe perguntou qual é o seu nome. E ele disse, o meu nome é Jacó. Então o homem disse, a partir de hoje. Então o homem disse, a partir de hoje. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Naquele dia, depois de alta madrugada, sabe? De luta, de batalha. Agora o anjo disse, eu vim aqui pra mudar teu nome. Eu vim aqui pra dizer que você vai passar esse vale. Mas você vai passar esse vale, sabe? Com um novo nome. Com um novo nome. A palavra do Senhor me diz, aleluia, glória a Deus. Cristiane Silva do Nascimento. Pastora querida, ofertei na tarde da bênção. Na segunda-feira já fui chamada para fazer o exame admissional. Adicional para a glória de Deus. Estou empregada. Deus abençoe a sua vida. Cristiane Silva do Nascimento. Seu testemunho está virando notícia. Que Deus abençoe você, viu, minha querida? Feliz demais com a sua vitória. A sua vitória é minha também. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nesse e nos outros testemunhos que você vai dar. Para a glória de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que seu nome vai ser mudado. Seu nome vai ser mudado. O nosso Deus é especialista em mudar nomes. E tem pessoas aqui que Deus vai mudar nome. Qual o significado do nome de Jacó? Eu não quero nem falar, sabe? O nome dele não valia muita coisa, não. Não valia muita coisa, não. Agora Deus mudou. Deus mudou. Agora vai ser o quê? Vai ser o patriarca, né? Vai ser patriarca. Agora, as doze tribos, né? As doze tribos estavam relacionadas através do quê? Do nome de Jacó. Agora Deus falou assim, vou mudar. Vou mudar teu nome. Vou honrar teu nome de uma maneira. De uma maneira que quem mencionar o teu nome no passado vai entender que eu mudei a tua história. Mudei a tua história. Você vai se chamar agora Israel. Israel. Ou aleluia. Glória a Deus. Seu nome não será mais Jacó. Como Jacó reconhecer em Deus a fonte da bênção, sabendo que estava a ponto de entrar de novo na terra prometida, o Senhor identificou Jacó como servo, mudando o seu nome. O Senhor disse, não, Ele está me reconhecendo como fonte de bênção. Então agora eu vou ter que mudar o nome dEle. Deus mudou o nome daquele que era trapaceiro. Deus mudou o nome daquele que era um mentiroso. Deus mudou o nome daquele, aleluia, que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. A Bíblia diz, aleluia, que o anjo perguntou, peço que você diga qual o seu nome. E ele disse, aleluia, glória a Deus, porque me pergunto o meu nome. E ali houve o quê? E ali ele abençoou. Deus manda dizer para você, aleluia, que tem bênção. Bênção que está marcada. Está marcada para ser liberada no teu limite. O teu limite pode ser hoje. Hoje pode ser a última madrugada que você aí ficou, sabe, na solidão. Hoje pode ser o último dia. O último dia que você ficou nesse vale aí sem resposta. O anjo quando desceu, ele desceu com a resposta. O anjo quando desceu, ele desceu, aleluia, para mudar a história de Jacó. E ele saiu de lá mancando. A Bíblia diz que ele atravessou. Eita, glória a Deus. Ele atravessou aquele lugar. Atravessou aquele lugar mancando, mancando. Mas a Bíblia diz que Deus mudou o nome. E tem gente aqui que Deus vai mudar o nome, viu? Deus vai mudar o seu nome. Ele vai honrar o seu nome. Vai ter muita gente, aleluia, que vai perguntar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu. Quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus quer mudar, ele muda. Oh, aleluia. Ele chamou aquele lugar de Peniel. A Bíblia diz que ele atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril. Porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Ele atravessou o quê? Peniel. Machucado. Cansado. Mas de posta, abenço. Com uma assinatura. Com uma assinatura de milagre. Ele atravessou Peniel. Abençoado. Abençoado. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar. Você vai passar aqui essa live. Mas o meu Deus vai selar. Algo novo no teu nome. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você vai atravessar essa madrugada. E você vai saber que Deus é resposta. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Que o choro durou uma noite. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A Bíblia diz que amanheceu. E quando amanheceu, Jacó estava de posse da bênção. Jacó estava de posse. Daquilo que Deus tinha dito para a vida dele. Está marcado. Está marcado. Ele foi marcado. Marcado pela bênção. Eu vejo aí, aleluia. A data marcada e a data da bênção. A data da honra. A data da reviravolta. A data da mudança já está marcada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele atravessou. Ele atravessou. E atravessou com a bênção de Deus. Ele atravessou e atravessou com milagre. Ele atravessou e atravessou com testemunho. Ele atravessou. E a Bíblia diz que a vida dele mudou. Sua história vai mudar. Ah, papai me trouxe aqui para dizer para você que no teu nome, ele vai honrar. Quem olhou para você e disse assim, ali, ali, sei não, viu? Eu não sei se sai daquele vale com vida, não. Eu não sei se vai sair com a vitória, não. Deus manda dizer para você que ele vai surpreender muita gente que olhou você lutando. Que viu você aí se esforçando. Que viu você aí, aleluia, numa luta, sabe? Numa luta aí, numa batalha, numa batalha muito difícil aí, que é para poucos, né? Poucos, poucos. E papai me trouxe aqui para dizer para você. Vai ter gente aí que vai olhar e vai dizer não. Não, aquele dali, eu pensava que era fraco, mas é forte. Pensei que era fraco, mas é forte. Olha só o que é que está acontecendo. Olha só o que foi que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Tem gente aí que olhou para você de longe. Viu você lutando de longe. E disse, não, ali não vai sair, não sabe? Porque a luta está demais. A luta está demais. Papai manda dizer para você, aleluia, o que seria de um vencedor sem suas guerras para lutar. Para lutar. Tem coisa aí que aconteceu, mas Deus manda dizer para você. Mérito seu, viu? Mérito seu. Você vai passar nessa prova. Você vai passar pela prova, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Você vai passar nessa prova dando glória a Deus. Vai passar na prova dando glória a Deus. Coloca nos comentários. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus, aleluia. Neste vale tinha muita gente dizendo, agora acabou. Agora já era, não tem mais como sair. Deus tem uma saída para você, viu? E vai ser no teu nome que Ele vai anunciar. Vai ser no seu nome que Deus vai escrever honra. A Bíblia diz que foi lá naquele vale. Que Deus disse, não. Agora eu vou ter que honrar. Agora eu vou ter que honrar. Por quê? Porque passou na prova. Aqui tem gente que vai passar aprovado. Passou aprovado. Não foi fácil. Eu vejo pessoas aqui. Minha vela Deus. Eu vejo muita batalha. Muita batalha. Principalmente madrugada. Principalmente madrugada. Eu vejo esforço. Esforço. Dedicação na madrugada. Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele também vê o teu sacrifício, viu? Sacrifício. Tem gente que está sacrificando também na madrugada. E o papai manda dizer para você que Ele vai honrar. Ele vai honrar as noites mal dormidas. Tem gente aqui que não dorme. Meu Deus do céu. Dorme pouco. Dorme pouco. E é por isso que você acorda no outro dia. E sabe o que acontece? Tudo para você é mais cansativo. É muito enfado. É muito cansaço. E Deus manda dizer para você, viu? Que Ele vai honrar o teu esforço. Ele vai honrar aí essa tua luta que é constante. O papai me trouxe aqui para dizer para você que Ele está trazendo descanso. Através de uma assinatura. Através de uma mudança aí. Eu vejo uma papelada, uma documentação. E Deus manda dizer para você. Vou eu te trazer sossego. Vou eu te dar descanso aí. Tem gente aqui que parecia mais do que um robô. Um robô. Parece que não para. Não para. Não para nunca. E Deus manda dizer para você que Ele sabe do teu cansaço. Ele sabe do teu esforço. E Ele vai honrar. Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua dedicação. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo uma placa. Deus me revela uma placa. Uma placa que está no nome de alguém. E Deus manda dizer ver o que vai mudar. Vai mudar essa placa aí. Tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Algo novo chegando. E Deus vai ampliar. Deus vai ampliar. Glória a Deus. Eu vejo um encontro aqui que está marcado. O encontro que está marcado. Que encontro é esse? Deus manda falar de um encontro que está marcado. O encontro que está marcado. E nem é você que vai marcar não, viu? Tem encontro aí que está marcado. Nem é você que vai marcar. É o próprio Deus que vai marcar. Eu vejo uma surpresa. Uma surpresa que está chegando na vida de alguém aqui. Uma surpresa. Alguém está chegando de surpresa. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele vai te honrar. Tem gente aí que já tomou uma decisão. É a bênção de Deus para a tua vida. É aquilo que você pediu. Você pediu, mas você não estava esperando. Tem pessoas aqui que serão surpreendidas. Surpreendidas por Deus. Jacó não estava esperando. Não estava esperando. Mas quando chegou, era aquilo que Ele queria. Você acha mesmo que Deus iria enviar algo que você não queria? Tem bênção aí que está chegando e Deus sabe. Deus sabe do desejo do teu coração. Tem algo aí que está marcado. Está marcado com a realidade de Deus. E de hoje para amanhã. Aleluia. Vai ter muita gente sorrindo. Vai ter muita gente dizendo, Deus falou comigo. Realmente, vi Deus falando comigo face a face. Vi Deus falando comigo face a face. A palavra do Senhor me diz que Ele agora atravessou. Atravessou. Tem gente aqui que vai atravessar um vale na vida sentimental. Na vida sentimental. E Deus manda dizer para você que nesse vale que você vai atravessar. Neste vale, aleluia. Você vai atravessar, mas você vai atravessar com a bênção. Coloca nos comentários. Eu vou atravessar com a minha bênção. Tem gente aqui que vai mudar. E você vai se mudar com a bênção. Tem gente aqui que vai mudar o nome. E no sobrenome, Deus vai assinar bênção. Aleluia. E vejo algo aqui que vai ser registrado. E Deus manda dizer para você. É registro de bênção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vai atravessar com a bênção. Vai registrar a bênção. Vai segurar uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Vai mudar com a bênção. Porque é tudo aquilo que Deus, Deus, Ele determinou para ser seu. Só você mesmo é que pode existir. Só você mesmo é que pode existir. Eu vejo o nome de alguém. E a luta é muito grande. A luta é muito grande. Eu vejo vida profissional. Vida profissional de alguém. Deus manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele está marcando. Olha o que é que eu vejo. Olha o que é que Deus me revela. É forte que Deus mandou entregar, viu? Eu vejo algo que vai ser por escrito e não é. Tem papéis. Tem papéis. É como se fosse uma placa. É como se fosse uma placa. É como se fosse uma placa do YouTube. Do YouTube. Quando vem marcada assim, sabe? Gravado. Tem algo aí que vai ser gravado, viu? Vai ser gravado. Quando você falar assim, vai ser gravado. Gravado o nome da pessoa. Mas não é no nome. É uma mudança no nome. Deus manda dizer para você. Aleluia. Que nunca mais vão te chamar aí, viu? Desamparado. Desamparado. Abra as tuas mãos aí. Que Deus tem honra no seu nome. Deus vai selar este negócio. Papai. Aleluia. Vai confirmar aquilo que o teu coração quer. Deus manda dizer para você. Que ele dá ordem aos seus anjos. Ao seu respeito. Ao seu respeito. Você disse, Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo nos mínimos detalhes. E Deus marcou esse encontro aqui. Um encontro profético. Para falar com você nos mínimos detalhes. Tem bênção aí que vem gravada. Tem bênção aí que papai manda dizer para você. Já está marcada. Já está marcada a data da virada. A data da virada. A data do testemunho no teu nome. Ou aleluia. Se essa palavra é para você. Já coloca nos comentários. Essa palavra é minha. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Ou aleluia. Glória a Deus. Aqui tem alguém. E Deus manda dizer, tá? Eu vejo casamento saindo. Um casamento saindo. E Deus manda dizer para você. Que ele não tem qualquer coisa para você. A bênção de Deus para a tua vida. Ela vai te honrar publicamente. Publicamente. O que Deus enviou veio o quê? Veio para mudar a vida de Jacó. Veio para mudar. Veio para mudar o nome. Deus manda dizer para você. Aleluia. Que você. Tudo aquilo que você insistiu. Para acontecer. E não aconteceu. É porque Deus não estava no negócio. A bênção que vem de Deus para a tua vida. Vai ter certeza do que quer com você. Eu vejo um pedido chegando. Um pedido chegando. E Deus manda dizer para você. Que ele é aquele que envia a bênção. Com convicção. Tem gente aí que não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. No que vai falar. Porque vem. Como resposta de Deus. Para as tuas orações. Eu vejo o fim de vale. Fim de vale. Na vida sentimental. Eu vejo uma solidão. Uma solidão infinita. Que acaba. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Que ele é o Deus. Ele é o Deus que muda. Muda o quadro da situação. Tinha tudo para não acontecer nada. Até que Deus resolveu enviar. Resolveu enviar. Eu vejo alguém que vai atravessar. Olha só. Que revelação forte. Atravessar o oceano. Tem gente aí. Que Deus está mandando. Deus está mandando trazer. O anjo está trazendo alguém. Está trazendo alguém. Está atravessando o oceano. É uma bênção que vem de longe. É uma bênção que vem de longe. É uma promessa de Deus. Que ele vai cumprir. Na vida de alguém que está aqui. Alguém vai provar. Alguém vai provar. Aleluia. Glória a Deus. Vai provar que te amo. Vai provar. Que quer alguma coisa com você. E vai tomar uma decisão. Uma decisão. Eu vejo malas arrumadas. Eu vejo alguém tomando uma decisão. E Deus manda dizer para você. Tem coisa aí que você. Aleluia. Vai olhar e vai dizer. Não. Realmente isso aqui foi Deus que mandou. Isso é bênção para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora ele atravessou aquela situação. Dando a volta por cima. Ele atravessou o Val de Jaboque. Agora é de posse da bênção. Eu vejo a liberação de algo que está chegando aqui. Para alguém atravessar. Está faltando. Está faltando um selo. Está faltando uma assinatura. Tem gente aqui que está precisando passar. E Deus manda dizer para você. Viu? Que ele coloca um anjo aí para te ajudar. Tem gente que vai atravessar. Abra as mãos aí. Porque eu vejo a liberação. De um visto. De um visto. Eu vejo o nome passaporte. Você vai passar. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Que um anjo já foi designado por Deus. Para cuidar de você. Para cuidar da tua causa. O selo está chegando. Está chegando aí um selo. Que é tão sonhado. É tão esperado. E Deus manda dizer para você. Você não vai ficar sozinho não. Porque você viu muita gente atravessando. E você não conseguiu atravessar. Eu não sei onde você está. Não sei onde você está. Mas você vai atravessar. Porque Deus vai te ajudar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vejo alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo o nome de alguém sendo gravado. Eu vejo sendo gravado. Sendo gravado em um metal. Em um metal. Em um metal. E Deus manda dizer para você. Que aquilo que Ele está assinando. Que Ele está assinando. É uma placa. É uma placa em uma parede. Aquilo que Deus está assinando na tua vida. Literalmente. Para mudar a tua história. Quando Deus fala de patriarca. Ele já está falando de grandes coisas no teu nome. Tem grandes coisas aí. Que vai chegar. Vai ser anunciado no teu nome. E Deus manda dizer para você. Que Ele vai gravar o seu nome. Vai gravar o seu nome. Eu vejo uma placa de metal. Em uma parede. E o papai manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Que quem olhar vai dizer. Eu conheci. Eu vi toda a luta dessa pessoa. Para chegar até aí. Para chegar até aí. Tem um nome que vai ser apresentado. Viu? E é o nome que Deus escolheu. Para te honrar. Eu vejo uma mudança de nome. Uma mudança de nome. E na placa. Papai manda dizer para você. Que Ele marca a tua história. Tem uma passagem aí. Tem uma travessia aí. Que vai ser um marco na tua história. Viu? Vai ser um marco na tua história. Tem gente aqui que Deus escolheu. Literalmente. Me arrepiei toda aqui agora. Deus escolheu para... Meu Deus do céu. Deus escolheu para fazer história mesmo. Tem gente aqui que Deus escolheu. Vai ser um divisor de água. E Deus manda dizer para você. Está marcado. Está marcado. Olha aqui para mim. Esse ano 2022. É o ano que Deus vai marcar a tua história. Aleluia. Arrepiou de dois braços aqui agora. Vai marcar a tua história. Tem algo aí que vai marcar. Deus vai marcar. Tem uma data que está marcada. Deus manda dizer para você. E vai estar lá escrito. Escrito. É o próprio Deus que está escrevendo. É o próprio Deus. Aleluia. Que está ali abençoando. É o próprio Deus que está realizando. Realizando. Aleluia. Glória a Deus. Algo grandioso no teu nome. Patriarca. Glória a Deus. Eu vejo a subida de nível de alguém aqui. Deus manda dizer para você. Aleluia. Te prepara porque você vai subir de nível. Te prepara porque eu vou colocar você em outro patamar. Pois é. Aleluia. Ele atravessa mancando. Ele atravessa com dificuldade. Mas ele consegue. Ele consegue chegar do outro lado. Quem é essa pessoa? Essa pessoa que Deus gosta de falar com os detalhes. Tem gente aqui que diz. Que sabe quando Deus conhece. Quando Deus fala com ele e com ela. Porque Deus fala nos mínimos detalhes. Ele atravessou como? Mancando. Com dificuldade. Ferido. Sozinho. Tem pessoas aqui que estão sozinhas. Você queria. Você queria ter apoio. Eu vejo uma lágrima rolando do rosto de alguém agora. Você queria apoio. Você queria, sabe? Estar perto de pessoas. Que você, por algum motivo, você viu, sabe? O distanciamento. Partiram. Tem gente aqui que está assistindo sozinho. Eu estou sozinha. Eu não tenho ninguém. Está um desgaste muito grande. Eu vejo o desgaste emocional. Que está conseguindo até tirar as tuas forças. E tem hora que você diz. Eu não vou conseguir, não. Você vai conseguir. Diga ao fraco. Eu sou forte. Você é forte. Você é mais forte do que você pensa. Deus manda dizer para você. Você está sozinho aí. Mas Deus está treinando você. Deus está preparando você. Tem pessoas aqui que estão sendo preparadas. Preparadas pelo próprio Deus. Deus está te preparando. Te preparando para aquilo que Ele já preparou para você. Tem cenários aí que você... E você vai pisar a planta dos pés. E você não vai pisar, sabe? A planta dos teus pés. Trazendo aquela história de fracassado. De fracassado. Tem pessoas aqui que Deus, sabe? Que Deus vai honrar o nome de uma tal forma. E tem pessoas que vão passar a te respeitar. A te respeitar. Quem é que está chegando aí? Quem é que está chegando aí? Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar sentindo sozinho. Mas Deus está com você. Ele manda dizer para você. Se você passar pelas águas. As águas não te submergirão. Se você passar pelo fogo. O fogo não te queimará. Nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu estou passando com você. Eu vejo uma travessia difícil. Deus manda dizer para você. Tu vai atravessar e eu vou marcar. Vou marcar a tua história. Vou mudar a tua história. Eu vou marcar teu nome aí. E aquilo que eu vou escrever para você. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Aquilo que Deus está escrevendo para você. Tem pessoas aqui que Deus falou. Filha, tu vai orar. Porque essas pessoas. Essa pessoa se sente sozinha. Sozinha. Sem ninguém. Muitas das vezes. Olha para pessoas que já partiram. Pessoas que, sabe? Que se distanciaram. Oh, aleluia, glória a Deus. Não fica triste. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não esqueceu você. Ele mandou eu te dizer. Aleluia, glória a Deus. Que aquilo que Ele determinou para você. A vontade dEle é boa. É perfeita. E também é agradável. Aquilo que Ele vai entregar. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Vai fazer você entender. Vai fazer você entender. Que Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Cuida de você. Tem coisa aí que vai valer a pena, viu? Eu vejo alguém concluindo algo. E Deus manda dizer para você. Que no final. Vai valer a pena. Você vai dizer. Valeu a pena, sabe? Valeu a pena a luta. A prova. Valeu a pena. Tudo que eu passei. Tudo que eu passei colaborou. Me tornou, sabe? Uma pessoa. Uma pessoa incrível. Deus sabe o que está tirando da tua vida, tá? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo, Deus manda dizer para você. Que está apenas colaborando. Ele sabe o que tira. E Ele sabe o que traz. Tem coisa aí que Deus está permitindo que saia. Que se afaste. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, nesse exato momento, sabe? Dizer para você. Que você... Que você não fique aí tentando entender como é que Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma que você não entende. Agora você não entende. Mas daqui a pouquinho você vai passar a entender. Tudo coopera para o bem, queridos. Tudo coopera para o bem. Daqui a pouquinho Deus vai revelar. Deus vai revelar todo o propósito. Daqui a pouquinho Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você. Aleluia. O que Ele tem preparado para você. Para você. Sabe? Você tinha que estar preparado. Tem alguém que te preparou. Tem lutas aí que Deus manda dizer para você. Ele preparou, sabe? Campeões. Eita, glória. Eu vejo um campeão aqui. Quem é esse campeão? Eu vejo um campeão aqui. Eu vejo um campeão ferido. Ferido. Deus manda falar para você, meu campeão. Sua história não vai terminar ali no meio do caminho, não, tá? No meio do caminho não vai terminar, não. Papai manda dizer para você, ô campeão. Que está ferido. Que a luta está grande. Está grande. Mas Ele manda dizer para você que Ele tem algo que vai ser registrado no teu nome. Tem algo que vai ser marcado no teu nome. E ninguém, e ninguém vai apagar, viu? Você vai atravessar. Eu vejo como se fosse uma atleta. Uma pessoa que se esforça muito. Luta muito. Está machucado. Como se estivesse contundido. Contundido. Mas Deus manda dizer para você. Aleluia. Que a vitória é tua. Que vai ser no seu nome. No seu nome que Deus vai escrever honra. Abra as mãos aí. Abra as mãos aí. Eu vejo alguém pegando uma taça. Pegando um troféu. E Deus manda dizer para você. Que Ele é o Deus. Ele é o Deus que honra. Honra esforço, sacrifício, dedicação. E você diz, Senhor, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Você está dizendo, não vou aguentar, mas você não desiste. Tem algo aí que é cansativo. Mas você se esforça diariamente. E Deus está vendo. E Deus está vendo o teu cansaço, o teu esforço. A tua fadiga. E o papai manda dizer para você. Que Ele vai honrar a sua fé. Ou aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora, em nome de Jesus, orar por você. Apresentar você agora ao Pai. Já coloca nos comentários. Me abençoe, Deus. Me abençoe, Deus. Já pode dizer, eu não vou sair daqui. Enquanto você não me abençoar. Peça para Deus te abençoar agora. Peça para Deus, para Deus liberar a sua bênção agora. Me abençoa, Deus. Aleluia. Eu não sei que área da sua vida você está precisando da bênção de Deus. Eu não sei que área da tua vida. Você está precisando. Você está precisando que Deus venha... Você está precisando que Deus venha te honrar. Libera a minha bênção, Deus. Libera. Talvez seja uma assinatura. Talvez seja a decisão de alguém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu orar por você agora. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, aqui nós estamos, Deus. Entramos na tua presença. E pedimos, Pai, aquele que é o nosso pastor, que é o nosso ajudador. Meu Deus, que o Senhor venha agora. Venha agora, Senhor. Liberar as bênçãos que estão retidas. Que o Senhor venha tocar, Pai, nas pessoas. Que venha, meu Deus, para ser bênção em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está aqui, Deus. E eu peço, eu peço que o Senhor venha ajudar essa pessoa a atravessar. Mas de posse da bênção, acompanhado da bênção. Deus, no nome do Senhor, Jesus Cristo. Honra o teu filho e a tua filha, Deus. Que venha aqui buscar algo especialmente das tuas mãos. Das tuas mãos. Libera, Deus, no nome dessa pessoa. Eu peço, no nome dessa pessoa, Deus, uma mudança. Eu peço, no nome dessa pessoa, Deus, a liberação das bênçãos que estão retidas. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Eu peço, Pai, que através do Salmo 70, o Senhor venha apressar. Apressar tudo aquilo que essa pessoa não viveu, que ela venha viver. Tudo aquilo que essa pessoa, meu Pai, estava lutando para receber e não recebeu. Que agora, Deus, que o Senhor venha apressar. Que de hoje para amanhã, Pai. Pois a Bíblia diz que o choro durma a noite, mas a alegria venha amanhecer. Que de hoje para amanhã, meu Deus, o Senhor venha apressar. Que de hoje para amanhã, o Senhor venha liberar bênçãos retidas. Que de hoje para amanhã, o Senhor venha acessar o choro, a dor e assinar, Deus. Assinar a bênção, assinar a vitória. Em nome do Senhor, Jesus. Olha assim comigo e diga, livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados. Os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados. Os que zombam de mim, mas regozijo-se e alegra em ti. Todos os que te buscam. Digo sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir agora o Senhor, Pai. Eu quero pedir o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha dar forças para quem chegou aqui cansado. Que o Senhor venha cicatrizar, meu Pai. Toda ferida, tudo aquilo, Deus, está enfraquecendo o teu filho, a tua filha. Toca, meu Pai, e dá saúde nas suas emoções. Dá saúde, meu Pai. Saúde física, espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pega cada um, Deus, agora em tuas mãos. Atravessa, Deus, esse vale. Mas confirma a vitória. Confirma o testemunho hoje aqui, Senhor. Alegra o coração dessa pessoa. Faça essa pessoa enxergar uma saída. Faça essa pessoa enxergar a bênção. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém, Pai, passar por essa live, saia sem receber. Sem receber das tuas mãos a tua bênção. Foi ali, naquela passagem, que o Senhor abençoou. E que nessa live, Deus, a tua bênção possa ser confirmada. No nome de cada pessoa. Possa ser confirmada, Deus, no nome de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro, declaro pela fé e profetizo. Cura. Eu ministro, declaro pela fé e profetizo. Um milagre. Eu ministro pela fé e profetizo. Uma mudança. Uma transformação. Eu ministro pela fé e profetizo. Uma reviravolta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o meu Deus agora mude. Que o meu Deus agora decrete. Decrete. Tinha tudo pra ser fracasso. Vai ser sucesso. Tinha tudo pra dar errado. Vai dar certo. Tinha tudo pra não acontecer a liberação dessa bênção. Mas o meu Deus libera. O meu Deus prospera. O meu Deus muda essa situação. No nome do Senhor Jesus. Diga, Deus, eu recebo agora a minha bênção. Eu recebo agora o meu milagre. Diga, eu recebo agora aquilo que o Senhor determinou pro meu nome. No nome de Jesus Cristo. E vou testemunhar, Senhor, para a glória do Teu nome. Abre as mãos em nome do Senhor Jesus. Abre as mãos. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Esteja sobre essas alianças. Esteja sobre a Tua vida. Sobre a Tua família. Que o meu Deus venha soprar no Teu nome um testemunho. Que o meu Deus venha mudar a Tua história. Que o meu Deus venha fazer uma reviravolta nessa história. Que o meu Deus tire você deste lugar. Com a cabeça erguida, dando a volta por cima. Que o meu Deus venha escrever no Teu nome. No Teu nome, aleluia, algo lindo, maravilhoso. Que o meu Deus venha selar esse testemunho. No dia de hoje, eu declaro pela fé e profetizo. Um testemunho registrado. Um testemunho registrado em cartório. Um testemunho registrado. Que ela ia subir, candaraia, estébia. Vai ser preto no branco. O meu Deus vai realizar sonhos impossíveis. O meu Deus vai curar. O meu Deus vai tirar dos hospitais. O meu Deus vai tirar. Vai tirar do vale com vida. O meu Deus vai tirar com testemunho. Que o meu Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha desbloquear todas as bênçãos que estão retidas. Amarradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa passar agora. Para o Teu nome. Passar para Tuas mãos. Que tudo aquilo que é bênção de Deus para a Tua vida. Que venha Te procurar e que venha ficar. Que a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te alcance, te acompanhe. E onde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba agora a saúde. Receba milagre. Receba algo definitivo. Receba as honras de Deus. Receba um testemunho aí. Receba a reviravolta. Receba uma assinatura de milagre. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e prosperidade. Eu declaro pela fé e profetismo no Teu nome. No Teu nome. Uma volta por cima neste lugar. Eu declaro pela fé e profetismo no Teu nome. A saída. A saída desse vale. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pela fé e profetismo. portas abertas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o meu Deus consague esse copo com água. Com a sua unção. Com o Seu poder. E quem beber, beba a vida. Beba a saúde no nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fortalecimento espiritual. Diga, eu recebo e tomo posse no nome do Senhor Jesus. Beba com fé da água consagrada. Que Deus abençoe você. Abençoe a sua família. Volta amanhã logo cedinho. Tá bom? Nosso encontro. Palavra do dia. Deus abençoe. Aguarda aqui o Teu testemunho. Para a glória de Deus.